Vamos lá, ó, cimento batido, olha como é que é fácil, tá? Você transformar teu piso, ó, olha aqui, ó, como é que é bem fácil, ó Só você fazer isso aqui, ó, claro que eu tô de frente, né? Que é pra tá fumando pra vocês Fiz isso aqui, ó, você vai, você que tem um piso velho vai deixar teu piso novo, olha aqui, ó Com rodo dentado, uma altura aí de 3 milímetros, tá, ó Olha isso, a gente vai, ó, conduzindo Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão, o renovo vai ser nesse quarto aqui, tá bom, galera? Cenário novo e transformação, vamos começar pelo piso, tá, vamos transformar esse piso Eu vou renovar esse piso aqui sem precisar quebrar nada, tá bom? Vamos botar em um piso monolítico, sem quebra-quebra, fácil e rápido e sem sujeira, tá bom? Aqui é uma casa de segundo andar e a gente vai tá fazendo esse renovo nesse piso Já limpamos o piso, tá? É um piso antigo, piso de mais de 30 anos, tá bom? E a gente resolveu repaginar Eu poderia muito bem fazer uma pintura, mas de qualquer maneira o rejunte ficaria aparente Então hoje, como tudo a moda é botar piso monolítico, né? Piso no interior, cimento queimado, a cor que você quiser A gente vai tá trazendo aqui algo surpreendente pra você E pra gente poder tá fazendo um renovo nesse piso Eu preciso aplicar um promotor de aderência, tá? Pra poder promover a aderência necessária aqui Pra gente poder tá fazendo o trabalho que a gente vai tá fazendo Então, pra promover a aderência eu vou tá utilizando o Uta Grip, tá? Da Profix É um produto que qualquer superfície lisa que você aplicar Ele vai te dar uma aderência top de linha É um produto que vem pronto pra uso Basta você utilizar um bolinho Eu vou aplicar daqui pra lá até pra vocês entenderem Mas o certo é aplicar de dentro pra fora, tá bom? Ó, vou aplicar nesse cantinho aqui pra você poder tá vendo Ó Basta fazer isso aqui, tá galera? Depois que eu fizer isso aqui Quarenta minutos depois Eu já posso aplicar o que vai ser aplicado aqui Só isso, Denny, só isso Você faz isso aqui, ó E ele já vai me promover uma aderência gigante E você encontra esse produto no site www.escutovelho.com Todos os produtos que ser utilizado aqui Você vai encontrar nesse site, tá bom? Isso aqui, galera, ajuda muito, tá? E vai fazer o que? Não desemplacar precocemente o produto que nós vamos aplicar aqui Entendeu? Então, é necessário aplicar um promotor de aderência Principalmente se tá tendo uma superfície lisa Vou aplicar esse em todo o piso Daqui a quarenta minutos eu volto Pra gente transformar esse piso que vai ficar o que, Rosão? Coisa linda! Vamos lá, galera, ó O que nós vamos estar utilizando? Cimento auto-nivelante, tá? O Nivela Mais da Dry Leves Como eu falei, você encontra no mesmo site www.escutovelho.com, ó O que ele faz aqui, mozão? Lê pra mim Cimento para nivelamentos de pisos contra pisos E pisos sobre pisos Já tá dizendo Então o que nós vamos estar fazendo? A gente vai estar cobrindo um piso Qual o diferencial desse cimento? Olha aqui, mozão Vamos mostrar aqui por aqui Um quinto detalhe pra vocês A cor dele é branca, tá vendo? Então o que eu posso fazer? Eu posso pigmentar ele Fazer um marmorizado Ou botar ele branco Ou botar ele azul Ou botar ele vermelho Ou a cor você define Ou mesmo deixar ele branco Aí você define É bom você ter um batedor, tá? Pra bater E é bom o cílio de duas pessoas Enquanto uma despeja A outra baixa Pra que não fique nenhum grume 4 litros e 600 de água Com um saco de 20 kg Aí você pode botar Ou mais ou menos Depende da caída do teu piso Mas o recomendado pela empresa É 4 litros e 600 E eu respeito isso, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou bater esse cimento Alto nivelante E vou levar lá pro ambiente Pra gente fazer o derramamento Que vocês vão ver Que é muito simples e fácil Renovar seu piso Vamos lá, ó Cimento batido Olha como é que é fácil, tá? Você transformar teu piso, ó Olha aqui, ó Como é que é bem fácil, ó Só você fazer isso aqui, ó Claro que eu tô de frente, né? Que é pra tá filmando pra vocês Gente, fiz isso aqui, ó Você vai, você que tem um piso velho Vai deixar teu piso novo Olha aqui, ó Com rodo dentado Na altura de 3 milímetros, tá? Olha isso A gente vai, ó Conduzindo Eu fiz isso aqui Pra facilitar o vídeo Pra mozão filmar, tá? Mas o certo é a gente começar lá Do cantinho Mas aí eu ia ficar de costa Pro vídeo Mas olha aqui Vê se tem dificuldade Olha aqui Vê se tem dificuldade Fazer isso aqui, galera, ó Olha isso Olha como é que já tampa Todos os rejuntes do piso, ó Ó Olha que delícia Aqui, ó Vou pegar aqui agora, ó A gente puxa até onde o rodo quer puxar, ó Você vai ver que vai acabar, ó Acabou Tá vendo? Então o rodo, ele já tem uma gordura necessária Pra que você traga, ó Bastante produto aqui, ó Venho trazendo Venho trazendo Venho trazendo Venho trazendo Acabou Então sucessivamente A gente vai esticando produtos Não vou me esticar demais Pra não ficar muito fina Na altura do rodo Olha isso, tá vendo? Rapidamente Já fiz quase a metade inteira do quarto, ó Bem rápido Então vou dar uma adiantada nessa parte Depois eu vou trazer a parte do desenho Pra vocês poderem estar vendo A importância do sapato de prévio Nessa hora aqui Que eu posso Um ambiente é grande, né? Eu tenho que ir no trabalho ambiente E a gente vai, ó Aplicando Pra poder filmar pra vocês, ó Tá vendo? Agora já apontou o produto Que eu vou derramando Agora sempre daqui, ó Ó Mas eu posso adentrar aqui Que pode adentrar um pouquinho Ó Sempre saindo E o que que ocorreu? Eu deixei sobrar um pouquinho de cimento Pra gente fazer uma pigmentação Tá bom? Então vou fechar todo esse pano aqui E na volta Vou ensinar pra vocês A fazer mais uma pigmentação aqui Pra gente deixar tudo coisa linda Vamos lá É necessário agora A gente passar O rolo O rolo, né? O rolo de cura-bolha, ó Ele vai uniformizar todo o piso, tá? E vai tirar qualquer coisa que tiver Por isso que é necessário É necessário colocar com o sapato de preto, tá bom? Igual vocês estão vendo Ele vai deixar o piso todo uniforme, tá? Qualquer tipo de Interfeição que tiver É a hora que a gente corrige, tá? Vou dar uma espassada Ele não fica repassando toda hora Que é pra ele não marcar o piso Porque se já tiver puxa Ele acaba marcando Vou mostrar uma coisa interessante pra vocês Tá vendo aqui, ó? Aqui o piso é super nivelado Olha essa parte aqui O que que vai ocorrer O tanto de produto que pegou, ó Ó Tá vendo? Como tem muito produto aqui, ó Ó Porque aqui tem uma barriga do piso É normal Ele vai nivelar essa parte Então você não esquenta a cabeça, não É assim mesmo Lá aqui já pegou fininho E lá pegou mais Beleza? Então eu vou fazer isso aqui E vou vir por deserto Ó Deixei sobrar um pouquinho de cimento, tá? E ó Pigmento na cor preta E o que que eu vou fazer? Vou misturar E vou chegar num tom de cinza, tá, galera? Então você mistura aí Chega no tom de cinza que você quiser Vou fazer minha mistura aqui Do tom de cinza necessário E volto mostrando a aplicação pra vocês Ó Agora eu vou fazer um veio primário, tá? Que é o primeiro veio Vou ter um pouco no balde, ó Vou vir aqui do canto, ó Ó E aí a gente cria, ó Um veio, ó Tá vendo? Cria um veio primário Agora o que que eu faço? Pra que eu fique mais parecido mesmo Com a pedra, ó A gente vem, ó Dando uma mexida, tá? Ó Pra criar o que? Outras nuances, ó O tom de cinza você que decide, tá, galera? O mais claro, o mais escuro Tudo isso aqui tem que ser na hora que você fez o derrotamento, tá? Porque senão depois o cimento começa a endurecer Olha aí como é que já tem um veio vindo aqui, tá? E agora eu vou fazer uns veios mais finos Agora eu utilizo o quê? Um copinho descartável E venho fazer um veio mais fininho, tá? A pedra branca, o caralho É a característica de veio diferenciado Então você faz uns veios aí Da maneira que você achar mais bonito pra você Tá? Ou carrega mais Ou carrega menos Aí fica a critério de cada um Beleza? Então eu vou fazer aqui Algumas veios aqui mais finos E mostro mais um pouco pra vocês Finalização do trabalho, galera Ó o espetáculo que ficou Eu ainda tô aqui dentro, tá? Que eu tô terminando Mas olha aí Daquele piso, né? Feio que vocês viram A esse lindo piso monolítico aqui Branco Carrara Feito com cimento alto nivelante Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar Lembrando pra vocês Que esse brilho Ele vai secar, tá? Ele vai postear Quando o cimento secar E o que que ocorre? Você entra com verniz de poliuretano Ou resina acrílica Vase de água, tá? Depois aqui em cima Se você quiser colar novo piso Quiser colar um piso vinílico Não tem nenhum tipo de problema A vozão tá mostrando aí Contra a virtude pra vocês Olha aqui, ó Olha como é que ficou lindo, galera Eu quis um tom de veio mais escuro, tá? Mas você pode fazer mais claro Olha aqui, ó Vou mostrar assim pra vocês verem, ó Olha como é que ficou lindo Ficou parecendo mesmo um branco caralho Só que agora você não vê mais emenda de piso, tá? Ficou um piso monolítico, tá? Um piso inteiro de fácil limpeza Sem muito sujeira nenhuma, né? Ó Agora o tempo de secagem desse produto Vinte e quatro horas ao doque, tá? Pra você pisar em cima Sete dias cura total Pra você poder tá aplicando no verniz Ou na resina aqui Mas vinte e quatro horas Você já pode tá entrando aqui Sem nenhum tipo de problema, tá? Olha aí, cara Ficou lindo, lindo, lindo Tira esse balde aí pra mim Que eu vou filmar daqui pra lá agora Que eu ainda tô saindo aqui, ó Vou achar pra vocês agora bem baixinho Pra vocês verem como é que ficou o piso, ó Olha isso, ó Desde a porta Tudo Bem certinho Qualquer tipo de orçulação que você tá vendo Tem uma janela ali tem reflexo, tá? Mas o piso ele tá assim Ó, super liso, ó Nada Não tem grume, não tem caroço Não tem nada Ele é pra ficar dessa forma E a gente se reinventando Traz aí o branco caralho Então é isso aí, galera Desde já agradeço, tá? Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva Que isso é uma forma que você tá me ajudando E aquele piso Que era um piso de cerâmica E agora eu fiz um lindo branco caralho Com cimento alto nivelante Que ficou o que, ôzão? Coisa linda Valeu, galera E agora eu fiz um lindo branco caralho E agora eu fiz um lindo branco caralho Obrigado.